Então é complicado, é complicado isso aí. Ou por que que não colocam paraquedas em todos os aviões? Porra... Tu quer mesmo essa resposta? Eu dou, pera aí. Manda aí, manda aí. Pô, porque é um paraquedas, né? É um paraquedas grandão. Sabe o Pedroloso? Pedroloso é aqui, não veio? Eu levei ele pro meu... Fiz uma collab com ele justamente pra calcular isso. Porque tem gente que fala, por que que não tem paraquedas no avião? Porque tem um aviãozinho pequeno, particular, que tem paraquedas. Mas aí a gente calculou o tamanho que tinha que ser o paraquedas pra aguentar um 737 aqui da ponte aérea, por exemplo, se precisasse. Então o diâmetro do paraquedas é maior do que o aeroporto de Guarulhos. Dentro de um avião só, cara. Imagina tu dobrar um aeroporto de Guarulhos assim pra botar na parte de cima de um avião. Entendi. Entendeu por quê? Tem que ser um negócio tão grande pra suportar uma massa de 70 toneladas que ele se torna impraticável. Eu vi recentemente uma notícia no UOL, eu acho, de um avião novo que eles lançaram que tinha paraquedas. Tem, é o Cirrus Jet e o Cirrus Normal. E era um paraquedas esquisitíssimo. Uma ponta assim, meio como se fosse uma lona de circo, tá ligado? É, ele é um paraquedas... É um paraquedas balístico. É um paraquedas balístico. Balístico porque ele tem um foguete que joga isso aí pra cima. Você aciona, ele puxa o paraquedas pra fora. E aí a ação do ar, né, do vento vai abrir. E hoje, pra avião de pequeno porte, isso já é opcional. Tem uma empresa que é, inclusive, quem fornece pra Cirrus, que é uma fabricante americana, e eles fornecem, você pode pôr em aviões de pequeno porte. É um paraquedas que o conjunto todo, se eu não me engano, pesa entre 20 e 30 quilos. Mas é pra aviões que carregam duas, quatro pessoas. Entendeu? Ou no caso do Vision Jet, que carrega até sete pessoas, é um paraquedas maior. Agora, você vai aumentando o tamanho do avião, vai ficando... Talvez com uma tecnologia de tecidos mais avançada, a gente consiga produzir. Não, eu fiz os cálculos com o menor tecido possível. E aí, como que seria? Então, é esse aí, do tamanho do... Sério? Se fosse tecido mais grosso... Imagina o peso disso, né? Ah, e pra dobrar, a gente chegou a fazer o cálculo, assim, com esse tecido mais fino, o tamanho que dava pra dobrar. Aí seria uma caixa d'água, assim, de mil litros pra botar o paraquedas dentro, sabe? Aí onde é que tu vai arrumar um espaço desse no avião? Entendi. É impraticável. Entendi. Aí as pessoas falam, ah, então vamos botar o paraquedas no passageiro. Pô, tu já... É, foi tu que não foi. Eu pulei, eu pulei. Ele saltou. É, saltou, pá. Não fala pulou. Tá bom, eu saltei. Eu saltei, mas assim, quando eu saltei foi maneiro porque eu vi a turbina da avião. E aí você viu a hélice do helicóptero chegando. É... O que que eu tava falando mesmo? Tava falando do paraquedas no passageiro. Então, aí, por que não põe no passageiro? Aí falou, pô, tu... Primeiro, se tu tem tempo de vestir um paraquedas, dá tempo do piloto pousar. Por quê? O avião tá controlável. Porque se ele tá sem controle, tu não vai conseguir botar o paraquedas. Então, pra quê? É igual tu dar um colete de salva-vidas pra um submarino que tá mil metros abaixo do mar. Verdade. Você vai morrer esmagado pela pressão. Imagina você evacuar um avião com 200 pessoas. Com muita gente que tem medo de voar. Vestiu paraquedas em cada uma delas, o avião caindo e cada um saltando do avião. Ou cada passageiro tendo que fazer um cursinho antes de como usar o paraquedas. E se fosse um assento, editor? Pior ainda. Acho que tava na primeira página de um portal. Essa pergunta é lógica. Caralho, essa pergunta? Essa pergunta. Essa? Confia em mim pra perguntar as coisas mais idiotas aqui no programa. Caralho. Imagina o peso de um assento ejetável, de um caça, com as cargas de... É, porque aí tu vai andar com um avião cheio de explosivo. Porque o assento ejetório é explosivo. São explosivos, foguetes ali que vão, né? Aí não é legal. Caralho, tem que ter uma solução tecnológica pra gente não morrer se caiu o avião. Tem que ter, mano. É, acho que... Ainda não tem, mas tem. Existe. No universo existe. No universo existe. É o prosseguimento de segurança. Não, mas tipo, eventualmente eu acho que a gente vai chegar... Tipo, a gente vai olhar pra trás e falar... Mano, lembra quando a gente... Morria. Morria quando no avião e não acaba... É, a gente vai olhar pra trás e falar... Lembra quando a gente morria. Ponto, né? Porque... Você acredita nessas paradas? Morrer, morrer... Agora vai entrar no outro... É, então... Agora vai entrar na metafísica. É, é, é. A área do monástico. Peraí, deixa eu beber mais um pouquinho. Obrigado por ter assistido mais esse corte do Talk Flow. Ah, e você que tá assistindo esse vídeo aqui no Talk Flow... Você pode se tornar membro do Flow. Membro do Flow, meu irmão. É Jesus que tá falando ali. Pó, eu sou os membros do Flow. O que acontece quando você vira membro do Flow? Várias coisas. Primeiro você fica 200% mais legal. As mulheres vão jogar-se aos seus pés. Agora táke o Canto. Eu sei lá켓?